e vando game chegando novamente aí na área e aí pessoal mais um modo aqui do canal em mas o modo aqui para o ets 2 aqui agora trazer esse brutão aqui ó a escane aqui brutão aqui escane a 111 chate está mostrando aqui a 111 está marcando o número aqui 111 brutão aí não sei não sei qual foi o ano de fabricação desse bichão aqui esse bruto mas parece ser bem antigo aí nós estamos aqui na oficina vamos mostrar algumas opções que eles têm de carga e de os acessórios aí que tem para colocar nele beleza vamos olhar aqui dentro vamos chegando com esse modo aí estamos trazendo alguns modos aí beleza e deixar na descrição também para baixar ok juntamente com os créditos do rapaz do cara que produziu aqui esse modo ainda que eu fui em lugar errado é aqui questão de cabine é única beleza chassi também aqui é único tem a opção aqui de motor tem até 360 cavalos aí ó o máximo o mínimo aí 283 beleza tem a opção aqui de de câmbio né de marcha não sei se tem uma diferença pelo menos a potência acho que tem mas todas são de 10 velocidades velocidade aí 10 marcha beleza vou deixar aqui no padrão aqui no interior queria o aqui temos essas opções aqui ó essa é a padrão não essa que eu coloquei tem essa aqui ó detalhe aqui o banco em azul né e tem esta aqui que é totalmente preta aqui vamos deixar no que tava aqui esse laranja aqui tá mais legalzinho né questão de cores tem algumas cores aqui aqui ó aqui branco tem essa aqui um verdão aí né um vermelho esse aqui um sei lá que cor essa aqui um azul né azulzão vem preto pretinho aí claro um cinza escuro né um preto claro ciso escuro vai vendo aí essas usam e mais esse branco aqui que é o que eu tô usando branco não esse cinza pode modificar que aqui é uma tonalidade beleza tonalidade da do cinza é agora a questão aqui dos acessórios aqui do caminhão vamos para quem pega por aqui pela frente o que é isso aqui é isso aqui é ó tem algumas lanternas né lanterna aqui frontal vai ser duas lanterna aqui que eu não sei se aqui é lanterna acho que seja lanterna brutão vamos deixar aqui vamos deixar o brutão top o que é isso aqui o que é isso aqui é aqui do lado aqui é o tanque deixar o preto é isso aqui ó cromado tem esse aqui o tanque plástico vamos deixar esse plástico aqui vamos ver aqui o que é que tem mais isso aqui é acho que é para ali para trás também ah é o cano que é o cano de escape aqui ó vamos deixar isso aqui que é mais ou menos o padrão aí daí do bichão aqui do bruto vamos partir para aqui vamos partir para aqui que é isso a antena olha antena isso aqui do ladinho é nem sei o que é que é isso aqui parece mais uma chaleira de café né um bule aí aqui vai aqui dessa outra antena é vamos ver aqui mais aqui a coisa do retrovisor aqui né deixar clarão aqui aqui em cima nós temos aí não sei como é que chama isso aqui para sol para sol aqui é do questão do não muda nada não retrovisor aqui vamos pular para aqui nem aqui já foi já foi clima climatizador aí ó vamos deixar clima climatizador esse aqui não funciona né não sei por que vamos deixar tem as cargas pessoal deixar as cargas por último aqui vamos mostrar aqui nos pneus é todo padrão aqui do eTS2 você pode mudar aí tá modificando vamos aqui para trás tem essa opção aqui que é a lanterna com a placa ó deixa essa aqui ó não deixa essa aqui é mais é mais o padrão do caminhão né do brutão e aqui é algumas lanternas se não me engano é algumas foguinho né foguinho não deixar os dois foguinhos dois foguinhos aí que do lado é as lameiras não sei se tá bugado se ele ficar certinho né depois de depois de colocado mas vai tá 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 inclinado aqui não deixar souza game né souza game aí é seu criador né vou deixar na descrição aí o link aí do da galerinha que fez o modo beleza não pessoal vamos agora para carga né vamos escolher pela carga aqui tem várias cargas aqui bem bacana bem 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 topa aqui para o bruto tem essa aqui ó nossa essa aqui grandão em batata em batata 2 bem traseirão tem essa aqui cebolas laranja vamos ver aqui essa aqui de lonada deve ser só de lona madeira é madeira vou estar cargando aí tem essa aqui maçã e pinha cargada de pinha aí tem mais essa aqui de repolho e tomate vamos pegar uma botar aqui uma carga né mas nós ver como é que fica nessa bechona né vamos ver aqui i hum a burutam o que foi um cocão pega essa aqui mesmo só mó nóis a não pegar aquela grandona como foi pela auto nem aquela ensacada Ah, não era essa Essa aqui, ó Vou pegar essa Batata, hein Vamos botar essa aqui, mano, e ver como é que faz bruto Ó E aí, hein Ah, abaixou aqui, ó Deixa eu afastar, nossa, deixa eu afastar aqui, ó Abaixou aqui a lameira aqui atrás Nossa, velho Deixa eu botar aqui na câmera zero Não, tá muito rápido Aí Aí, ó Lameira aí baixa Caminhão top, hein Ó Ó Ó Ó o frio do bicho, ó A buzina aí, ó Show, hein Deixa eu ver aqui No mapa Ela está nascida daqui longe Vamos rodar um pouquinho Vou dar só um pouco aí, só manda mostrar aqui o modão, hein Ó Ó Ó a pressão É bruto, hein É bruto, hein O caminho aqui é bruto Aqui o interior, hein Tchau, tchau. Ó, só na pressão. E é isso aí, galera. Trazendo aqui mais um molde do canal, beleza? Apresentado aí, ó, super top aí, super bichão aí. Se quiser baixar, vai estar tudo na descrição aí, junto com os créditos do carinha, ó, federal, logo aqui atrás, ó. Bate de frente não, senão você vai ser esmagada. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Tamo, tamo logo logo aí trazendo as slides, beleza? Até a próxima aí. É nóis, tamo junto. Fui.